Dona Cláudia, tem mensagem do torcedor? Tem, pergunta pro Júnior Pipoca. Olha só, que sinuga, Júnior. Primeiro, o André Medeiros pergunta se você não pensa em terminar a carreira no Fortaleza, um time que lhe projetou. Aí depois, o Fausto Vitor queria te parabenizar e perguntar se você não pode voltar pro futebol cearense com a camisa do Ceará. E fica difícil, né? É verdade. Eu penso, penso até em voltar, mas eu ainda tenho um ano e meio de contrato com o Copenhague, né? E no Copenhague tô num momento muito bom, né? Sou artilheiro do time, artilheiro do time com 11 gols, mas sem jogar muito. Como nós falamos aqui antes, né? Que a lenco é coisa importante. Mas estamos também na Copa da UEFA, estamos também em segundo lugar no campeonato, né? Faltam 18 jogos ainda, a segunda fase vai começar. E estamos na semifinal da Copa da Dinamarca também, que vamos jogar a semifinal contra um time da quarta divisão. Então, já estamos praticamente na final. Então, eu tô num momento maravilhoso lá fora e tenho bastante nome lá fora também. E tenho muita vontade também de jogar na Suécia, voltar pra Suécia pra jogar. Mas voltar pro futebol cearense, quem sabe, né? Ou o Ceará ou o Fortaleza, pra mim, eu não... O único time que eu suporto, que eu torço, é o Flamengo, né? Do Rio de Janeiro. Mas, Ceará, tem um carinho muito grande pelo Ceará, o Fortaleza também, o Ferroviário, o respeito. Mas, pra mim, tô pensando aqui, tô pensando que, não sei, daqui a um ano, um ano e meio, ou dois anos, pode ser até no ano que vem, não sei. Futebol tem muitas surpresas, muitas surpresas. Mas, tô muito bem lá fora, graças a Deus, e quero seguir lá o bastante até que... Tá certo, Júnior, ele que jogou no futebol da Suécia, está jogando no futebol da Dinamarca.